Hey, olha aqui de novo o rapaziada trazendo pra vocês mais um episódio de Pérgaminhos Véio 5 Skyrim E hoje estamos aqui pra finalmente continuar a nossa busca por poder E como vocês disseram nos comentários, a nossa próxima quest vai ser a da Guilda dos Ladrões, beleza? Mas antes da gente fazer a Guilda dos Ladrões Vamos aproveitar pra pegar a última máscara de Dragon Priest aqui da DLC Que no caso seria a do Khan, né cara? Só pela coleção mesmo? Não faz mal, não é verdade? Mas antes é bom voltar lá pra casa que eu tô pesadão, né velho? Voltar lá pra Mirwatch Caraca, velho, forças místicas aqui, velho, enfim Ah, Champion Scudion não Deixa eu ver se tem algum lugar específico pra colocar as coisas Essa aqui é da Downguard Aqui a gente coloca a Arzidal A gente não vai usar a Arzidal, então deixa ela aí Ah, se eu não me engano Heavy Norak Nacrim a gente tem, beleza A Crosses que a gente pegou E somente O 7 de Arzidal vai ficar no nosso inventário, tá rapaziada? Oh, tem uns Rob do Arquimago aqui ainda, né? Pode crer, velho Deixa eu colocar o Rob do Arquimago aqui E aproveitar que a gente é meio que um Arquimago maguinho, né velho? Duas Espadas da Hédrica Que eu não sei o que eu faço isso aqui Então, peraí Eu ainda tô muito pesado, cara O que é que eu tenho no inventário que pesa tanto, velho? Tô pesado mais do que eu gostaria O resto a gente taca tudo dentro do barril, tá ligado? Ó, o Bacon de Meridia tá comigo aqui ainda, velho Olha, 200 de peso ainda O que que tá faltando aqui, velho? Ah, tô com Elder Scroll no inventário ainda, né mano? Verdade Ingrediente pesa, né velho? Eu esqueço que eu tenho um bilhão de coisas que eu não deveria ter Mas beleza Com isso aqui a gente já tá resolvido Vamos atrás da Dukan, rapaziada Caraca, vocês tão falando em combinandinho? Que isso? Então é fusão agora? É o Dukan, rapaziada Ele fica mais ou menos aqui, se eu não tô enganado Na verdade, você tem que subir pro Raven Rock Até chegar numa construção norte Que eu não sei se é aqui ou é aqui É em um desses cantos doidos aqui Normalmente você chega na... Você passa na frente da dungeon Enquanto você vai recuperar o negócio pro... Pro Glover Não é tão difícil encontrar O único problema é que a dungeon do Dukan Ela tá cheia de aranha Daquelas aranhinhas aqui Especial que explode E muito provavelmente Hit-Q é o que não falta pra nóis tomar, né? Então é capaz que a gente não... Não sobreviva muito bem lá dentro A gente tem os da Edra pra ajudar nóis, né velho? Poxa, o problema é que aqui em Soltshire Não tem como a gente dirigir o cavalo, né velho? Devia dar pra trazer o cavalo pra cá, mano Bom, eu acho que eu cheguei numa dungeon do Arvin diferente Tentando ir pra um lado, acabei chegando no outro Deixa eu ir um pouco mais pra frente aqui então E ali! Aquela dungeon ali, beleza Não foi tão difícil, velho Inclusive as aranhas estão até aqui, ó Beleza, as aranhas e a bomba já estão aqui E a gente chegou em White Ridge Barrel Esse lugar aqui, rapaziada Esse ponto aqui do mapa É um pouquinho longe de Raven Rock Na verdade nem tanto E aqui é onde a gente pega a Dukhan Só completar a dungeon Cheia de aranha aqui, tá? Inclusive se você tiver o Shout Aura Whisper É interessante você usar Eu infelizmente acho que não tenho aqui, velho Eu não peguei o Aura Whisper ainda Vou botar o Incinerate Que é pra não matar o Summon, velho E o grande problema é que fogo não funciona contra ela Meu Deus, eu vou morrer! Sai daqui! Vai, Dremora! Mata elas! Aranha é invulnerável a fogo, sacanagem Tem os ovos das aranhas aqui, ó Cara, eu acho que não existe aranha de choque, né? Eu posso usar choque Cadê? O problema é que eu não tenho nada de... Eu não tenho Chain Lightning Eu não tenho Thunderbolt Ai, meu Deus! Sai daqui! Pega eles, Dremora! Pega ela! Eu não gosto de aranha! Ok, cara Eu já não gosto de aranha Mas essas aranhas aqui pulam e explodem afora Ai! Meu Deus, sorte que... Eu absorvi parte do ataque Tomar cuidado que as aranhas aqui pula Ai! Já estão jogando aranha em mim! Meu Deus, Meriliar! Por que você ataca esses bichos em mim? Não, velho! O medo de levar hitkill é gigante Porque esses bichos aqui dão muito dano quando explode, entendeu? Eles se matam pra te matar Tomar cuidado Das catacumbas de Droggers E o Dukan tá logo ali embaixo O Dukan é facinho, velho Só tomar a poção e quebrá-lo de porrada Fácil demais Eu até vesti azar, Crisoso, aqui Pra aumentar mais ainda o dano Vem, Dukanzinho Easy! Me dê a máscara Máscara de Xelo E a gente aprende Unleash Ciclone Muito bom E tem o Black Book dele aqui também The Sallow Regions Mesmo puzzle De você não poder entrar na luz Então como nós é um mago brabo de alteration A gente vai lá, ó Esse aqui é o famoso Cheatando, né, mano? Trapasseando pra passar do puzzle É porque mané jogar honestamente, mano A parada é usar as magias pra facilitar a vida Ai, meu Deus, sai daqui Eita aí, Lucker! Tudo de boa, mano Então, rapaziada Eu recomendo aí que vocês Saiam daqui, por favor Sai, 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 sai! Ah, droga Acabou minha luz Beleza, corrigido o problema Vambora Que bicho chato, né, mano? Sai da minha flente Sai da flente Easy Chegamos É nóis Pega as Black Soldier em tudo aqui Não Black Book The Sallow Regent Esse aqui É o Black Book Marrobado Que a gente tem Beleza? Principalmente por quê? Porque a gente pode escolher O Seeker da Sorcerer O Seeker da Might O Seeker das Shadows Cada um deles Aumenta 10% Da efetividade Em... Né... Em... Na árvore Em específica Esse 10% de melhoria Ele não especifica, tá, rapaziada? Deixa eu pegar o Seeker do Sorcerer Ela ainda causa 168% Mas Skills Mágicas São 10% mais efetivas Beleza? Ah, é Pra usar Ignite Eu tenho que colocar o anel, né? Verdade Mas, enfim O que a gente pode fazer com isso aqui? Isso aqui é um pouco quebrado, tá, rapaziada? Por que que é um pouco quebrado? Vamos pegar, por exemplo A Seeker of Shadows Vamos pegar a Seeker dos Shadows E voltar pra Soltside Não, o problema é Como é que eu saio dessa dungeon, velho? Vou ter que voltar andando também, velho? Nenhuma passagem secreta, nem nada? É, voltar a pé Todas as dungeons que eu entro Eu tenho que voltar a pé, velho Eu tô começando a ficar triste Mas é só voltar pra casa, né, velho? Voltar pra casa feliz Agora o nosso objetivo é o seguinte A gente vai precisar fazer uma quest especial Que é uma quest Aqui da própria Dragonborn Que no caso, é Deixa eu só ver aqui se eu acho qual que é Eu sei que é aquela quest De quando a gente chega aqui no E encontra os Ash Spawn Tudo zoado A gente quer ganhar acesso a casa aqui do lugar, né, cara? Aqui, aqui, é Esse aqui March of the Dead, beleza Antes disso, vamos entregar a quest aqui pro Cressius, velho? Eu esqueci de entregar a quest pro Cressius Desde quando a gente pegou lá A Blood Skull do avô dele, né? Mó sacanagem, cara Legal, o Cressius não tá aqui dentro Sacanagem Eu só quero achar, meus amigos Vai, de uma casinha aqui, rapidão Muito obrigado Só queria completar a quest Só pra não deixar ele no vácuo Agora vamos falar lá com o Capitão Pra fazer a quest Pra poder pegar a casa aqui em Solzheim É interessante você pegar essa casa Porque já tem a estação de alquimia aqui dentro A gente precisa de algum lugar Em Solzheim Pra fazer um marabolejo muito joídio aí Cês vão entender Tem alguma prova que a gente tem que pegar Isso aqui, declaração de guerra Agora a gente tem que ir no Forte, né? Pegar essa declaração de guerra que mandaram pra nós De um general que provavelmente tá morto há 200 anos E apareceu de novo E... Qual foi? Como é que você vive por 200 anos, meu jovem? Tem algo errado aí, né, mano? Aqui, chegamos Aqui tá cheio de Ash Spawn, tá? Nada muito complicado Capotos, Ash, tudo Vai daqui Ótimo, vamos entrar no Forte e já amassa tudo, velho Você está invadindo uma cidade pacífica Teletá-lo, hein? Agora o que essas aranhas estão fazendo aqui? Não faço ideia Tô com uma chave pra abrir isso aqui Como é que eu vou achar a chave pra abrir isso aqui? Quem é o dono da chave? Cadê a chave? Onde é que eu vou achar essa bendita dessa chave? Ui! Ai! Que isso? Porra, que tapão, velho O Ash me deu um tapa aqui que doeu muito, mano Mas doeu demais A quest aqui é um pouco longa, tá, rapaziada? Tem um tanto demorada E aqui a gente chega no general ali, ó General todo torto aqui, né, mano? Vamos só derritá-lo na base da bolinha de fogo General Falcairus É, esse general aqui, rapaziada Ele tem uma arma chamada Champions Guild, ó Esse... Esse marretona aqui Ela tem um encantamento de caos na arma Repara que tem 223 pontos de dano isso aqui 223 pontos de dano elemental Acontece que Encantamento de caos escala com todas as escolas de magia Certo? Se você tiver a lupada, você consegue dar muito dano Isso aqui pode ficar bem mais OP Certo? Bem mais Porque a gente pode tirar esse encantamento desse negócio Pega essa arma aqui pra você desencantar A gente pode fazer uma daguinha com uns 400 de dano só de zoas, tá ligado? Mágico, puro Só pra brincar um pouco Eu não posso ir pra Rivenor que tem inimigo perto É sacana Ô Ash, na moral, mano Poxa, eu cometi crimes contra o Skyrim? Como assim, velho? Tá bom Pega aí, milão, velho Brinca aí Dá vontade Agora, por que eu voltei pra Skyrim? Não faço ideia Mas eu tenho que falar com o capitão aqui Capitão? Beleza Após você conversar com ele Você inicia a quest Servid Code A gente tem que falar com o Adril Arano Cadê você, meu jovem? Beleza Falar com a Cedri Só que é meio que uma quest de investigação, tá, rapaziada? Esperar pra ver os conspiradores na tumba da Unlen Vamos lá Utilizar as nossas técnicas de ninja, né, mano? Poxa, eu não tenho invisibilidade? Não é possível Ah, beleza, beleza, beleza Quem que é você, minha jovem? Falta as conspirações, meu jovem Falta as conspirações Beleza Ele te dá a chave da mansão Do Severin Que, no caso, é a casa que a gente ganha no final Da quest A gente vem por aqui É aquela casa ali E ao entrar aqui dentro A gente é atacado pelas duas Mas leva as duas pra Disney Vai daqui, minha jovem Vocês deviam ter se rendido Devia ter me falado Severin Safe, né Que, no caso, é a chave do cofre A gente precisa pegar Desce aqui na mansão Depois de ter capotado os dois Abre aqui Tem um cofre em algum lugar Tem um baú Não, não Eu quero o cofre, velho Aqui Provas Evidências De que elas eram traidores E queriam matar A Yael da cidade Eu nem sei Deixa eu dar uma lida Nesse negócio aqui Cadê Basicamente Um plano de vingança Contra Não, não tô planejando Nada demais não Pode ficar suave, jovem Enfim E aí, meu jovem Adriel Onde estavam planejando Atacar esse lugar Tipo assim Os caras estavam planejando Atacar esse lugar Pra matar Pra fazer uma vingança Mas a gente descobriu tudo Então agora a gente Que vai atacar primeiro Era meu cavalo, cara Eu queria ter meu cavalo Tem que aprender a usar magia direito, velho Tá de sacanagem comigo, High Elf Ah, e aí, Morag Tong É vocês mesmo que eu vim deletar Inclusive a armadura dos Morag Tong Até que é bonito, né, cara As armaduras de couro Oi, meus chapas Gostariam de ouvir a palavra do senhor Jovem Parede não é um negócio que me impede, não Cês tão ligado, né Ai, nossa, o que que é isso? Eu morri de trap Pô, meu bicho foi correr ali Perdeu a perna, velho Que triste Não é possível Eu nem vi as armadilhas O que que é isso? E aí, rapaziada? Destrói as trap Pra não morrer, né, cara Beleza Agora nós não morre Beleza Ah, me fala que eu posso passar por aqui Obrigado E aí, galerinha da Morag Tong Na real eu vou morrer Eu só sobrevivi E aí, adriuzão Missão completa Muito bem Completamos ServiCode E basicamente A gente desbloqueia, sim Não desbloqueia, né Mas oficialmente agora A casa Aqui Aquela casa ali Que a gente invadiu No começo da quest aqui Ela é nossa A gente pode usar ela Pro que a gente quiser E essa casa aqui, rapaziada É tecnicamente A melhor do jogo Pra você que tem o jogo Vanilão, né, velho Ela é relativamente grande Onde tem uma forja Nesse canto aqui Encantamento e alquimia De um de cada lado E uns lugares Pra você guardar as suas coisas Inclusive, deixa eu abrir Esse baú aqui A gente precisa de mais poder Sempre mais poder A gente tá sempre em busca De mais poder, né, cara E o ponto aqui é Dá pra gente fazer Um setup de magia Agora com o set de Arzidal Aqui Um pouquinho mais forte E o que você quer dizer Que um pouquinho mais forte, Gabriel É um pouquinho mais forte Tipo, um pouco bem mais forte Enfim Pra fazer isso A gente precisa de algumas coisas, né A gente precisa de umas preparações aqui Primeiramente A gente precisa das poções, né Então vamos atrás Lembrando A gente não vai mudar O nosso set de combate A gente só vai mudar O nosso set de crafting Por enquanto, tá Que é pra poder fazer As poções ficarem Mais roubadas Uma bem mais roubada Então vamos pegar aqui Snowberries Obrigado Vamos pegar até Os ingredientes de destruction Aqui também Que famoso Simplesmente porque sim, né, cara Não pode tá chovendo, cara Passa essa chuva aí Obrigado Brabuletas Pega a brabuleta azul Ah, inimigo perto, cara Sério? Cadê? Ah, voltou lá pra Mirwatch Pegar o resto das borboletas Acabei deixando meus ingredientes Tudo dentro das borboletas azul Devia ter pego mais, cara Ir lá pra lojinha de roupa, né Pegar nosso novo set Preciso de umas roupas aí Me dê capacete Eu preciso de dois tipos de capacete Eu acho que dois colar e dois anel Eu tenho Preciso de dois colar e dois anel E eu não tenho Aí complicou minha vida, né, cara Vamos aqui pra... Cadê? Cadê? Coast Gear Mine Cara, você bota fé que... Minha mana tá acabando Não é possível? Desce no buraco aí Vocês dois Briguem à vontade Quero essa picareta aqui, né, cara Minerar uns ouro Pra fazer uns colar e uns anel Porque tá faltando Eu poderia usar transmute também, né, cara No ferro padrão, mas... Pra que minerar ferro Só posso minerar ouro direto, né Barras de ouro Que valem mais do que dinheiro Preciso falar jewelry, né, cara E a gente faz aqui Gold necklace Acho que uns três, tá bom? Não, cinco, vai A gente faz um, dois, três, quatro, cinco A gente tem dez anel E depois o resto é tudo de... Com isso aqui Eu tenho dez de cada Agora eu tenho... Agora eu tenho o suficiente pra encantar Vambora Ensinar pra vocês como é que consegue power Muito power Beleza, agora temos tudo que é necessário Para termos o poder infinito, rapaziada Que vocês vão descobrir como é que é No próximo episódio Ah, pode crer No próximo episódio Vocês vão ver aí Como é que você faz Pra fazer o crafting supremo Com tudo que a gente tem A gente consegue Então Espero vocês no próximo episódio Valeu, falou e Fui Deixa um like aí Compartilha e se inscreve no canal